Não deixe o rato nascer mais que a dona da casa Ele é suculenta, mama das macrelas Elis é música Essas culturistas cantam tipo da linha Essas culturistas cantam tipo da linha Essas culturistas Eu vou partir perto, essas culturistas Eu vou partir o pé, bardo Eu vou partir perto, essas culturistas Eu vou partir o pé, bardo Eu vou partir perto, essas culturistas Eu vou partir o pé, bardo Eu vou partir o pé dessas culturistas que são armadas e mais rabugentas Chegou mamadas magrelas, pra quem não sabe, elice suculenta Eu vivo os tratamaculo, podes crer que estou com todos os danos Assisti vossa derrota com essa meia lente do cabingano Vocês são quem provocaram, acordaram, ferou na irmã da selva Hoje eu vim pegar pesado, a diva é quem começou com a guerra Não fiz se puxar as blusas, atitudes arrumando Aqui só apanha quem abusa, onde é que anda a pambaleira Quero lhe bater sem maneira Mais persistente do tempo, DJ me procura Essas culturistas, cantam tipo galinha Essas culturistas, cantam tipo galinha Essas culturistas, eu vou partir o pé dessas culturistas, eu vou partir o pé Bardo 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 Essas minhutas, tão cantam tipo galinha Vivo os tirapão da boca e corrigir que tá mal Saí de malas pra Luanda, papão nunca frica Samara E parte perna da Pocapi Começo na bambaleira, acabo a raiva na bucha e ri Caniche lhe dei rações, nós trocaram corações Petisco já tá no prato, hoje eu vim pra comer essa piste Quem tentar defender, vou apertar todas nunca frique Não preciso do tecapa, essas minhutas ao não se iludir Tem depa estraga nas letras e o preto fino a produzir Ainda não peguei pesado, verdadeira barrada no quarto Não preciso de polícia porque já tem o mesmo guarda-farto Ele suculenta Uma matas magrelas Essas culturistas, tá rolando com galinha Essas culturistas, tá rolando com galinha Essas culturistas, tá rolando com galinha Pardo Ainda não terminei de partidor das celas Me aguardei na próxima encarnação Aí eu vou se pula cá DJ Belo Nível Papo 8 e Carlos Chuchu, Kaba, Tepa Estraga Aí o meu DJ Preto Fino Vatel, muito obrigado meu foda Cantam tipo galinha Pardo Cantam tipo galinha Pardo Cantam tipo galinha Pardo As ruas gostam dos nossos irmãos Pardo Repórter da net diz Ele da music O mais persistente do gueto